...vermelho, representando a Academia Luiz Moitai, senhoras e senhores, Paulo Júnior! E o seu adversário do Córter Azul, representando a Academia Itamar Top Feminine, Maicon Pereira! O seu adversário do Córter Azul, representando a Academia Luiz Moitai, senhoras e senhores, Paulo Júnior, representando a Academia Luiz Moitai, senhoras e senhores, Paulo Júnior. O que é isso? 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 O que é isso?